Salve, salve, rapaziada, beleza? Quem fala é o BlackLanes, bom pessoal, vídeo de novo se forem ver pelo título vai ser do nada definitivamente Ninja Storm 4, agora bora ver. E despegue seus pássaros. Eu vejo que você é capaz de saber mais. Nesse caso, me permitem vir para você uma espalda. Uma história que se torna a história do Ninja. Minha, 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 Minha! A história de uma cadeia de batalhas nunca endereçam. Vamos ver como é que vai ser a história Eu vou agora me lutar pra vocês conseguirem Eu vou agora 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 Eu vou agora